Escritura, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. As pessoas interpretam esse versículo de um modo impraticável, como se nós devêssemos andares confiados com todo mundo, não confiar em ninguém. Eu, por exemplo, já vi pessoas interpretando esse versículo das maneiras mais loucas. Por exemplo, no casamento, em princípio não deveria haver segredo entre os cônjuges, deveriam ser transparentes, mas aí vem alguém e diz, maldito o homem que confia no homem, então eu não confio no meu marido. Bom, calma, não é assim. O que o texto está dizendo é, infeliz é o homem que se apoia, que joga as suas expectativas, que toma como alicerce outro ser humano. Por quê? Porque o ser humano decepciona, desilude. Quando a gente é jovem, a gente não apanhou o suficiente da vida. Então acredita, acredita nos amigos, nos colegas, conta tudo, fala, é aquela coisa toda. Depois, quando a gente começa a ser traído por uns e traído por outros e começa a ser prejudicado por uns, abandonado por outros, negado por outros, desprezado por outros, a gente vai aprendendo as duras penas, que o ser humano é um bicho no qual não se pode confiar muito. Não posso esperar grandes coisas do ser humano, eu não posso ter expectativas excessivas sobre as pessoas, porque, no fundo, ninguém conhece ninguém. Se você, por exemplo, encontrasse os piores psicopatas no meio da rua, eles não vêm com um sinal da testa. A maioria deles são pessoas muito simpáticas, conversam, atraem a confiança dos outros, sabem se abrir, porque, infelizmente, o ser humano está marcado pelo pecado original e é difícil nós admitirmos o realismo de não esperar muita coisa de ninguém. É um realismo duro. Mas é um realismo que se vive, inclusive, dentro da própria família. Quantas vezes os filhos são ingratos com os pais? Os pais colocam toda a sua confiança nos filhos, todo o seu amor, etc. E, muitas vezes, são prejudicados pelos próprios filhos. Isso acontece no casamento. Se vocês quiserem ver as piores ofensas que existem, assistam uma audiência de divórcio. Vocês verão de que xingamentos são capazes daqueles que um dia juraram o amor eterno. Por quê? Porque o ser humano está assinalado pela malícia. E nós não podemos passar por alto essa realidade, só que nós passamos por alto. Aí, o profeta Jeremias continua dizendo assim, Em tudo é enganoso o coração. E isso é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que prescruta o coração e prova os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. O nosso coração é enganoso. As pessoas, às vezes, me dizem, Nossa, eu só tomo facadas pelas costas. Eu confio nas pessoas e as pessoas acabam me traindo, me abandonando, agindo com duplicidade. Por quê? Porque, o profeta Jeremias responde, Em tudo é enganoso o coração. Nosso coração se engana. Alguém que se deixa levar demais pelo sentimento se engana. Basta vir uma pessoa, por exemplo, que exteriormente pareça boa, que você já considera que ela é boa. Aí leva para a sua vida. Coloca dentro da sua casa. Passa um tempo dedicando-se a ela, até que um dia a máscara cai e você percebe que você estava o tempo todo lidando com uma pessoa que não presta. Por quê? Porque o coração é enganoso. E por que o coração é enganoso? O coração é enganoso, queridos irmãos, porque no fundo, nós temos uma carência. Nós precisamos dos outros, nós queremos uma validação vinda dos outros, nós nos sentimos necessitados de positivação das pessoas que estão à nossa volta. Nós queremos ser aceitos, nós ansiamos ser acolhidos. E por causa dessa carência, que no fundo não passa de falta de Deus, nós nos expomos a graves decepções ao longo da nossa vida. Vejam, o Evangelho nos conta a parábola de dois homens, Lázaro e o Rico. O Rico sempre com grandes banquetes e o próprio Lázaro sozinho. Apenas o cachorro era sua companhia, vinha ali lamber as feridas. Quem é que tem a coragem de uma certa solidão? Que tem a personalidade suficientemente forte para resistir à prova do tempo? Porque os verdadeiros amigos existem, existem. Porém, eles são preciosos demais para nascerem em qualquer cerca. Os verdadeiros amigos só se confirmam com a passagem do tempo, com uma fidelidade a toda prova. E se conhecem, sobretudo nos momentos de tribulação. Quando você se torna radioativo e todas as pessoas se afastam de você, os verdadeiros amigos aparecem nessa hora. E dão a demonstração da sua fidelidade, de um amor incondicional. Ora, o ser humano é capaz de coisas horríveis. Vejam, a parábola continua com um debate entre o homem rico e Abraão. O homem rico quer que Lázaro vá aliviar a sua sede, depois quer que Lázaro vá até os seus parentes. Abraão diz, eles têm Moisés, os profetas, que eles os escutem. E aí, ele apela. Não, pai Abraão, mas se for um dos mortos até eles, certamente vão se converter. E Abraão responde, se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Isso aconteceu no Evangelho. Quando nós lemos o capítulo 11 de São João, que nos apresenta a ressurreição de Lázaro, como é que o capítulo 11 termina? Termina com a decisão dos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém de matarem Jesus. Jesus fez um milagre portentoso. Um homem voltou do reino dos mortos, literalmente o que o rico está pedindo aqui. Se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Pois é, Lázaro veio dos mortos, Cristo ressuscitou. E aí? Os sumos sacerdotes obstinadamente decidiram matá-lo. Porque, diante de um milagre tão portentoso como esse, não havia alternativa. Ou você dá o braço ao torceiro e se converte, ou você se nega e endurece, e se obstina, e opera no erro, e se tranca para a graça e permanece na maldade até o fim. O ser humano é capaz disso. O ser humano é capaz de negar as evidências. O ser humano é capaz de mentir descaradamente. O ser humano é capaz de ludibriar, de fazer qualquer coisa para sair com a sua imagem limpa. O ser humano é uma hora de dificuldade, entrega a todas as pessoas, não tem fibra moral para resistir. São poucos os homens virtuosos. As mulheres honradas, as mulheres virtuosas, não são a maioria. E, portanto, nesse tempo da quaresma, nós temos que examinar também os nossos apegos, as nossas ilusões. Talvez nós tenhamos que furar algumas bolhas na nossa imaginação, no modo como nós contemplamos os outros. Talvez nós estejamos idolatrando, idealizando alguém, um parasita que ficou ao nosso lado para sugar as nossas melhores energias, porque encontrou espaço justamente na nossa carência. Talvez nós precisamos terminar a quaresma um pouco mais leve. precisamos nos examinar, queridos irmãos, sobretudo se somos jovens, se não apanhamos o suficiente da vida ainda, porque não existe super-homem. todo ser humano carrega dentro do coração a marca da malícia e, se não lutar fervorosamente pela santidade, está a um passo de se acanalhar. Peçamos ao Senhor que nós não sejamos canalhas, que não desiludamos ninguém, que não sejamos pessoas de coração dobre, que têm duplicidade no seu comportamento. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a confiar totalmente nele, porque nele não há sombra de variação, Ele é santo. E como diz Jesus no Evangelho, só Ele é verdadeiramente bom. Que o Senhor o Senhor E aí Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que recebemos de vossa bondade. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Bendito seja o Senhor, por tuas mãos estejam e para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que recebemos de vossa bondade. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que recebemos de vossa bondade. A palavra sagrada, humildemente tome consciência de vossa vocação, de povo da aliança, convocado para cantar os vossos louvores, escutar a vossa palavra e experimentar os vossos prodígios. Por isso, vendo com alegria estes sinais de salvação, unidos aos anjos ministros da vossa glória, proclamamos os vossos louvores, dizendo a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, osana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, osana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes, os rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Conceder-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo João Bosco e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço, Por eles nós os oferecemos e também eles os oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a Gloriosa Sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto e Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e as de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor, amém. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dá-nos sempre...